Me desfaço do lençol, já é hora de acordar Na janela há muito sol, e eu ludo, mas apoio os pés no chão E acabo de me lembrar, que lembrei, o que é sonhar Hoje eu sonhei, tinha de ser você, nesse meu sonhar De vestido branco, pés descalços em mar Mas imagina só, me ocorria só Poesias brandas dessas feitas pra cantar Naquele momento a alegria era tanta Que eu tive de dançar o meu tchá-tchá-tchá Havia flores e luzes bailando no ar, devagar Eu me sentia feliz com minha arte Que não era nada falso feito em embriagar E também tinha um alaúdice e sinos de um par Em par Tinha de ser você, nesse meu sonhar De vestido branco, pés descalços em mar Mas imagina só, me ocorria só Poesias brandas dessas feitas pra cantar Naquele momento a alegria era tanta Que eu tive de dançar o meu tchá-tchá-tchá Havia flores e luzes bailando no ar, devagar Eu me sentia feliz, confiante E me deu uma vontade de embriagar Eu também tinha um alaúdice e sinos de par Em par Me despaço do lençol P.A.O. Já é hora de acordar Na janela há muito sol E eu luto E reluto Mas levanto E não paro de pensar Que lembrei O que é sonhar Hoje eu sonhei É É É É É É É Muito obrigado.